Olá, professores coordenadores, nós estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito da avaliação de aprendizagem em processo de matemática nos anos iniciais. Eu sou a Silvana, trabalho na diretoria de ensino Campinas Oeste, sou professora coordenadora e estou sempre atuando nas frentes, nas ações de matemática. Olá, pessoal, professores e coordenadores, eu me chamo Márcia e estou também trabalhando, estou designada como PCNP na diretoria de ensino Campinas Oeste, trabalhando aí com a frente de matemática. Para o nosso trabalho, para a nossa discussão, a gente vai apresentar para vocês, então, uma contextualização do porquê essa conversa, né? Essa conversa, ela está motivada no fato de que esse bimestre, a AP, ela será realizada à distância e essa forma, essa nova forma de realização da AP, ela traz para a gente a necessidade de ressignificação, né? Por quê? E como que se dá essa avaliação que a gente já está tão acostumado à distância, né? Ela tem que ser entendida como um instrumento de avaliação, sim, mas a gente precisa ressignificar no sentido de compreendê-la como um instrumento de aprendizagem também, né? No caso, aprendizagem aí que pode acontecer tanto para os alunos como aqueles que vão auxiliar em casa. Nós sabemos que as avaliações do primeiro e do quinto ano, elas demandam ações específicas, condições específicas, né? Então, essa orientação, ela traz algumas sugestões, alguns encaminhamentos, pensando em auxiliar professores, pais ou responsáveis que irão desenvolver essas avaliações com os alunos para que eles respondam da melhor forma possível. Os nossos objetivos são apoiar os professores coordenadores, os professores, pais e responsáveis nesse processo de aplicação, correção, correção da avaliação e de aprendizagem. E orientar sobre o acompanhamento da aprendizagem desses alunos, já que a avaliação, a AP, ela acontece como um indicador de aprendizagem, né? Quando a gente olha aqui para os objetivos da avaliação, a gente entende que ela é proposta como um instrumento para diagnosticar aquilo que os alunos já conseguem fazer com uma certa autonomia e para trazer para a gente indícios, dicas, caminhos, né? Para o planejamento de próximos passos. Então, a avaliação, ela não é um instrumento só de verificação, mas também é um instrumento depois para o planejamento das próximas ações que nós vamos desempenhar com esses alunos. A respeito dessa AP, desse primeiro bimestre, a gente precisa lembrar algumas questões estruturais, né? A estrutura da avaliação, ela está toda descrita e organizada nas recomendações pedagógicas, que é o material de apoio do professor. E esse material, ele traz detalhado para a gente quais são as habilidades do currículo paulista contempladas em cada questão. A gente sabe que desde o ano passado, nós temos o trabalho aí com o currículo paulista, então a AP, ela foi toda desenhada, né? Toda construída a partir dessas habilidades que a gente começa a trabalhar com mais intensidade, com mais aproximação este ano. Além das habilidades serem do currículo paulista, nós temos que lembrar que a avaliação de matemática, ela também possui algumas habilidades de percurso. As habilidades de percurso, elas não estão presentes nesta avaliação deste bimestre no primeiro ano, nem no segundo. Mas nós vamos conseguir observá-las no terceiro ano, pois o terceiro ano traz o resgate de algumas habilidades do segundo. Temos também no quarto ano, pois o quarto ano também avalia algumas habilidades do terceiro. E no quinto ano, que está avaliando habilidades do terceiro e do segundo. Então, são habilidades que estão mostrando o percurso do aluno, né? Então, ela é de um ano, mas como que ele está se saindo lá no quinto ano com uma habilidade que ele já deveria ter desenvolvido, ter proximidade, a partir do segundo. É isso, é esse movimento que as habilidades de percurso procuram entender, aferir. Além das habilidades, a gente pode observar na estrutura da AP, questões abertas e questões alternativas. O primeiro ano não possui questões alternativas, mas do segundo ao quinto, nós teremos as duas possibilidades, tanto as abertas quanto as alternativas. Bom, falamos um pouco, então, dos nossos objetivos e da estrutura desse instrumento, né? Que a gente vai trabalhar. Agora, a gente vai pensar um pouquinho em relação a orientações gerais para que essa aplicação aconteça. Se ela for mediada pelo professor ou se ela for mediada por um adulto em casa, a gente precisa oferecer algumas condições antes, durante e depois da aplicação. Então, vamos ver esse primeiro item aqui, que ele está pedindo. Para que a gente pense na rotina, né? Se for o professor ou o outro adulto que for auxiliar, precisa ser um tempo que você programou. E, se possível, esse tempo precisa prever que não tenha interrupções, né? Porque você vai começar a encaminhar atividade com o aluno, alguém pode chegar, te chamar. Então, tem que fazer um planejamento para ter o mínimo de interrupções possíveis. Outra coisa importante é que, se você for, se as atividades forem desenvolvidas em casa com o pai, com a mãe ou com o responsável, e você tiver mais de uma criança para fazer essa atividade, não faça todas no mesmo dia. Se você quiser fazer uma de manhã, outra tarde, seria interessante. Mas, se puder, façam dias alternados, para que nem você e nem seus filhos se cansem muito. Ainda mais se você tiver crianças de anos diferentes. O segundo item está pedindo para a gente pensar na organização dos espaços, né? Então, antes de realizar a avaliação, é interessante a gente pensar. Onde que meu filho vai sentar? Onde essa criança estará? Ou o professor aconselhar a família também a organizar esses espaços. É interessante que tenha uma cadeira, uma mesinha, para que ele possa sentar, registrar, apoiar a avaliação para o registro. Se ele não tiver lá uma cadeira e uma mesinha em um lugar específico, um lugar que ele se sinta confortável para que ele consiga apoiar e fazer o seu registro. O terceiro item está pedindo para a gente pensar em alguns combinados, né? Então, de tempo. Para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, porque essas avaliações, elas são lidas pelo adulto. Então, o adulto precisa ler para ela, dar o tempo para a criança responder e ter toda essa dinâmica de tempo aí com as duas possibilidades, com as duas frentes. O seu tempo de leitura e o tempo dele de resolução. O quarto e quinto ano, na sua maioria, a leitura é indicada que seja feita sozinha. A criança, ela precisa tentar fazer essa leitura sozinha, né? Mas, mesmo assim, você pode combinar um tempo. Olha, você vai começar, a gente vai determinar até o qual tempo, depois eu te pergunto se você está conseguindo ou não. E aí, você vai interagindo com a criança de quarto e quinto ano dessa forma. Então, os tempos desses anos são diferentes. Precisa pensar nesse tempo antes de oferecer a avaliação. Importante, o quarto item aqui, chamando a atenção, para ajudar a organizar os materiais. Então, antes de começar, já organiza o lápis, a borracha, o apontador, onde está a avaliação, já deixa tudo no cantinho, bonitinho, porque na hora que estiver fazendo, não vai ter que ficar preocupando. Ah, errei, quero a borracha, onde está a borracha? Ah, vai parar, vai procurar a borracha? Não, já deixa tudo organizadinho antes de começar. E uma coisa que os pais e os professores, né, que estão ali na orientação da avaliação, precisam ter também em mãos, são as orientações, né? Seja essa que a gente está oferecendo, ou outra que a unidade escolar seja oferecendo, precisa estar perto de você. Seja impressa, ou pelo computador, ou pelo celular. Você precisa ter ela próximo. Porque caso você esqueça alguma comanda, alguma orientação, você olha ali rapidinho e dá continuidade para a avaliação. O quinto item, ele fala das respostas. Ele é uma chamadinha de atenção aqui para quem estiver fazendo orientação dos alunos. Não dê respostas prontas, né? Então, você lê para ele, principalmente do primeiro, segundo, terceiro ano, você lê, mas você não indica a resposta. Você não fala a resposta com mais ênfase. Você faz uma leitura normal, com calma, e dá aquele tempo para a criança pensar. Se você der um tempo para ela pensar e registrar o seu pensamento, o que ela pensou, e mesmo assim, você viu que o que ela está registrando não está correto, não pare a criança. Deixa lá o registro dela, e se ela te perguntar, você diz que depois a avaliação será corrigida. Nunca dê resposta. O sexto item traz aqui para a gente uma chamada de atenção para as dificuldades. Pode ser que durante a avaliação, a criança sinta alguma dificuldade de uma palavra, alguma coisa que ela não lembra naquele momento, e ela te pergunte. É interessante que a criança anote essas dificuldades, porque depois, quando a professora conseguir ou ver uma foto daquela questão, ou ter a avaliação em mão, ela vai saber que aquele aluno teve essa preocupação durante a avaliação. Então, anotar as dificuldades na questão que ela está sentindo, que ela está percebendo essa dificuldade, é muito importante. Se ela não conseguir, de alguma forma, realizar sozinha, você também pode anotar do lado que a criança não conseguiu realizar a avaliação sozinha, aquela questão, e passar para o próximo item. Uma coisa muito importante aqui, que é uma sugestão, mas é importante, é que se ao final da avaliação você conseguir, tire foto da avaliação, e envie para o professor. Tem alguns professores que estão trabalhando com grupo de WhatsApp, outros estão trabalhando com Classroom, alguns professores estão trabalhando somente com e-mail, mas são caminhos, são ferramentas em que você pode enviar a avaliação para o professor. Seu filho terminou a prova, você tira fotos de todos os registros e envia para o professor, que aí ele vai dar os devidos encaminhamentos. Essa é uma sugestão que é viável para quem já tem essas ferramentas aí em desenvolvimento, em trabalho, e para os outros professores que ainda não têm pensar também nessa possibilidade dos pais estarem enviando para vocês as fotos dos registros. Tem a opção também de pesquisa. Finalizei a avaliação, o meu filho anotou tudo o que ele conseguiu, o meu filho ou minha filha anotou tudo o que ele conseguiu, e tem alguns itens que nós ficamos em dúvida e que gostaríamos de pesquisar. Se eu tirei as fotos, guardei lá todos os registros, eu posso pesquisar assim, junto com a criança, aquela minha dúvida ou a dúvida do meu filho, e depois anoto lá na avaliação que vocês fizeram uma pesquisa juntos daquele item. Por isso que a gente não pode deixar de pensar que essa avaliação, além de avaliar o conhecimento do aluno, também é um instrumento de aprendizagem, né? Porque quando ele está respondendo, ele sente essa dúvida, ele anota ali, então ele aprende a anotar dúvidas, ele pesquisa com você depois, então já é um movimento de aprendizagem. Caso você tenha essa opção de guardar, de tirar fotos e guardar a avaliação, não se esqueça de deixá-la bonitinha, guardadinha, porque no retorno a gente precisa devolver para as escolas e devolver para os professores. Existem algumas escolas que podem ser que solicite que você leve antes, mas se a escola não solicitar, guarda a avaliação bonitinha com os registros da criança e depois a gente, no retorno, a gente verifica como está. Os professores vão vir a verificar como está. No segundo ano, o movimento é muito próximo do primeiro, o movimento de aplicação, mas as habilidades que estão sendo avaliadas são outras, né? Vamos verificar aqui as habilidades do segundo ano. Eu tenho nessa primeira questão a escrita de números, então o que está avaliando? O registro de números naturais pela compreensão das características do sistema. Eu vou ler para a criança a comanda, né? Vou dizer que ela vai escrever nos quadrinhos os números, que eu vou ditar. Esses números eu preciso já ter, eles já estão prontos, eles estão lá na recomendação, no material de apoio do professor. Se for o pai ou a mãe que vai fazer em casa, a escola precisa ter oferecido esse número, né? São números já decididos. Todo mundo do estado vão escrever os mesmos números, então a gente precisa observar isso. Não são números que eu vou escolher, tá? Uma informação que precisa ser dita aqui para a criança é que ela não vai escrever o nome do número. Ela vai escrever o número. Você vai falar aquele número e ela vai escrever o número, tá? Porque às vezes acontece da criança confundir e escrever o nome por extenso. Não é isso que a gente está pedindo aqui, não é isso que está sendo avaliado. Para realizar essa atividade, é importante que você dite um número de cada vez. Então, eu começo pelo primeiro número, falo ele duas, três vezes, se for necessário. A criança registrou ele no primeiro quadrinho, só então que eu vou passar para o segundo. Então, eu me certifico se ela registrou. Ah, ela registrou aqui o número que ela entendeu. Ótimo. Agora, ao final do registro dela, eu posso passar para o próximo. Ela registrou e eu verifiquei que aquele número não é bem o que eu ditei, eu não vou falar nada. É sempre aquela dica que está sendo repetida o tempo todo. Fala para ela que vai corrigir depois e passa para o próximo número. Não dê dicas aqui também, não. Então, esse procedimento vai se repetir em todos os quadrinhos. Cada número que eu for ditar, eu vou precisar dizê-lo pelo menos duas ou três vezes. E eu vou ditar como? Eu vou ditar normal. O número que eu for falar, eu não preciso falar ele mais lento, com ênfase, mais alto. Não. Eu vou falar normal como se eu estivesse informando o número da casa. Olha que número... qual é a casa que você mora? Tal número é uma fala normal. Não pode ser uma fala diferente daquela que você faz todos os dias. A questão número dois está avaliando... Como que a criança trabalha? Com a comparação de quantidades, né? Então, ela vai comparar quantidades de elementos de dois conjuntos. Então, novamente, eu vou ler a comanda mais de uma vez. Vou pedir para ela contar os dois grupos, né? O grupo 1 e o grupo 2. Ela vai parar um pouquinho para pensar e vai ter que escolher qual desses dois grupos tem mais alunos, tá? Você vai perguntar para ela o nome do grupo que ela escolheu. Você pode mostrar onde está escrito o nome do grupo que ela escolheu e, então, ela copia no quadrinho, tá? Não fale para ela nada sobre os grupos. Só faça a leitura da comanda e espere que ela escolha. Ela escolhendo, você pode mostrar onde está escrito aquilo que ela escolheu e ela pode copiar no quadrinho. Não confirmar se está certo ou errado e também não dar dicas. Questão número 3. Na questão número 3, os alunos do segundo ano vão ter que colocar aqui em prática como que eles resolvem situações e problemas do campo aditivo, né? Que são relacionados aí a algum significado do campo aditivo. Aqui nós temos uma questão um pouco diferente das anteriores. Até a número 2 era uma questão aberta e aqui a gente tem uma questão alternativa. Então, eu preciso prestar um pouquinho mais de atenção aqui no que precisa ser oferecido em relação às informações para a criança para que ela consiga trabalhar com essa questão alternativa. Então, eu vou ler a informação mais de uma vez, vou pedir para ela pensar no que está sendo dito aqui no problema, vou deixar um tempo para que ela faça o registro, ela pode fazer desenhos para encontrar essa resposta, ela pode fazer esquema, ela pode fazer conta, ela pode não precisar de nenhum tipo de registro, mas se ela registrar, aconselhe ela a nunca pagar, a deixar tudo que ela registrou aí na avaliação. Não fale para ela qual é a conta que ela deve fazer e nem que ela tem que fazer conta, deixe a criança usar a estratégia que lhe for melhor, aquela que ela tiver mais familiaridade para resolver essa questão. Terminando de resolver, ela precisa escolher uma alternativa. Então, aqui para o segundo ano, que tem menos proximidade com questões alternativas, a gente está indicando que você leia. Olha, você terminou agora a sua resolução, eu tenho alternativa A, 24, alternativa B, 11, alternativa C, 37, alternativa D, 13. Escolha uma. Ela precisa escolher uma dessas alternativas. Depois que ela escolher, você pede para ela marcar a alternativa escolhida com um X. Se é com certeza que também ela vai perguntar se está correto ou não, e aí voltamos na orientação de que você não vai dizer a ela se está correto, vai dizer que vocês vão corrigir depois e procure não dar dicas. A questão número 4, ela também está avaliando a habilidade, ela está avaliando a habilidade de registrar o resultado de uma contagem. Aqui você vai ler, então, a comanda para a criança mais de uma vez, pedir para ela pensar nas informações, que ela conte os selos. Depois você vai dizer para ela que existem quatro alternativas. A alternativa A é que são 24 selos, a alternativa B, que são 20, a C, 16, a D, 15. Ela precisa escolher uma dessas alternativas. Assim que ela escolher, ela faz o X. Você não confirma se está certo ou não e passa para a próxima questão sem dar dicas. Questão 5, do segundo ano. Aqui a gente tem o trabalho com a habilidade de reconhecer sequências de números. Então, você vai ler a comanda, vai pedir para ele pensar, para a criança pensar nas informações que você leu. E nós temos aqui um quadro. O que a gente pode orientar a criança a fazer com esse quadro? Primeiro, ele pode contar os números, indicando os quadrinhos vazios com o dedo, sem registrar nada. Ele conta e vai mostrando com o dedo, assim, onde ele está contando. Num segundo momento, em um segundo momento, ele pode contar novamente e registrar os números que ele falou. Então, aqui é o movimento primeiro de observar o que está sendo pedido, pensar um pouquinho e só depois fazer o registro. É interessante você aconselhar a criança a fazer o registro de uma linha de cada vez, né? Faz o registro da primeira linha com calma, depois registra a segunda, depois a terceira. Também não confirma se está correto ou não e não dê dicas. A sexta questão vai trabalhar com a habilidade de comparar informações por meio de gráficos de coluna simples, né? Aqui nós temos uma questão, mas temos duas perguntas nessa questão. Então, eu vou fazer a leitura para a criança mais uma vez nessa questão. Depois eu vou pedir para ela prestar atenção na primeira pergunta, né? A gente tem as flechinhas aqui indicando os lugares porque é importante indicar para a criança onde ela anota a sua resposta. Então, a primeira pergunta, ela precisa registrar qual foi a escola que obteve a maior pontuação. O que você pode aconselhar à criança? Que ela pode fazer essa escolha olhando para o gráfico, né? Escolher o nome da escola, ela pode copiar o nome que ela escolheu nessa linha onde está indicada aí com a flechinha azul. Não mostre a informação, mesmo que ela diga ah, eu escolhi tal escola. Não mostre. Deixa que ela olha lá no gráfico, ela verifica onde está escrito e ela copia o nome lá do gráfico na primeira linha. A segunda linha, segunda pergunta lá, indicada na linha com a flechinha laranja, está perguntando quantos pontos fez a escola com menor pontuação. Então, novamente, ela pode olhar para o gráfico, escolher o número, né? De menor pontuação e copiá-lo do gráfico. Isso você pode dizer para ela, olha, olha aqui no gráfico, veja qual é a escola que tem menor pontuação e copia o número na linha que está sendo indicada aqui, que é a linha da pergunta B. Ela vai com certeza te perguntar se está correto ou não e você vai dizer que essa informação depois vocês podem discutir que depois será corrigida e não dê dicas aqui das informações do gráfico. A sétima questão está trabalhando com a habilidade de comparar informações em tabelas de dupla entrada. Aqui eu vou fazer uma leitura, novamente, mais de uma vez, a leitura de todas as informações da questão. Depois eu vou chamar a atenção da criança para duas perguntas, né? Eu tenho várias informações acima e embaixo eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta, está pedindo para ela registrar qual animal tem maior peso. Ela vai olhar para a tabela, procurar essa informação, copiar a informação da tabela na linha indicada pela seta preta. A pergunta B, já quer saber qual animal possui a menor altura? Novamente, eu vou orientar que ela olhe na tabela, verifique qual animal tem a menor altura e que ela anote aí onde está sendo indicado com a seta amarela. Não vou confirmar se está certo ou não e não vou dar dicas. A oitava e última questão do segundo ano está trabalhando com a indicação e movimentação de pessoas ou objetos no espaço. aqui nós temos um caminho que foi traçado na figura 1. Você precisa ler toda a questão para a criança e pode observar com ela a figura 1. Olha, aqui tem um caminho traçado que a criança que alguém já desenhou todo esse caminho. Depois de observar a figura 1 é que a criança vai fazer na figura 2 um caminho também. Só que tem uma informação muito importante sendo dada na comanda. Que caminho que ela precisa desenhar? Ela precisa desenhar um percurso um caminho que seja o mais curto. Então qual é o percurso mais curto que é possível para ela desenhar na figura 2? Outra coisa que precisa ser observada nessa questão é que ela pode desenhar linhas na horizontal assim como tem na figura 1. Ela pode desenhar linhas na vertical assim como tem na figura 1 mas ela não pode desenhar linhas na diagonal nós não vemos nenhuma linha na diagonal na figura 1 porque esse trajeto não vai permitir diagonais. Então ela vai registrar aqui linhas na horizontal e na vertical que leve ao caminho percurso mais curto. Sei que vai ser difícil aqui de não dar dica mas não pode dar dica e mesmo que ela pergunte se aquele caminho está correto ou não você não vai dizer vai informar que depois será corrigido. Terminamos então aqui as dicas as orientações para a aplicação do segundo ano e vamos Tchau. 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 Tchau.